A partir desta sexta-feira, estudantes de mestrado da UFU expõem seus trabalhos de conclusão de pesquisa no Museu Universitário de Arte da UFU. É a exposição 5 abordagens da pesquisa em artes visuais. Os detalhes com a repórter Daniela Malagoli. Ao meu lado está José David Rojas, que é pesquisador da UFU e expositor. Ele veio de Bogotá, na Colômbia, só para fazer mestrado. Vai contar um pouquinho para a gente do que é essa exposição, né, David? Sim. A exposição é a mistura de cinco trabalhos de meus companheiros de mestrado de artes, atualmente da UFU. E é a exposição de conclusão de curso, onde a gente abordou diferentes temáticas, diferentes técnicas. Tem fotografia, tem vídeo, tem ilustração. Em relação à sua pesquisa, o que você está trazendo para essa exposição? Então, minha pesquisa está focada em uma pesquisa ao redor do videoarte. Aí, se pesquisarão diferentes conceitos, como o desejo, o corpo, o autorretrato. E ouvir os vídeos que estão expostos aqui no MUNA tem a ver um pouquinho com a teoria queer, os movimentos LGBT. Para a gente encerrar, então, todo mundo convidado para a abertura nesta sexta-feira, né? É. A abertura será sexta-feira, às 19h, aqui no MUNA. E espero que venha conhecer o trabalho dos pesquisadores da UFU. Ok. Muito obrigada pelas informações. Giz, é isso. Todo mundo convidado. A exposição fica aqui no Museu Universitário de Arte da UFU MUNA até o dia 24 de fevereiro. Tchau.